Para você que gosta de curiosidades, música boa e cerveja gelada, hoje é a vez do álbum Strange Days do The Doors aqui no Vinyl Beer. E aquele recado de sempre, já deixa o seu like e se não for inscrito, se inscreva. Strange Days é o segundo álbum do The Doors, lançado em 2 de outubro de 1967. Após o grande sucesso do primeiro álbum deles, também em 67, intitulado The Doors, Strange Days foi também um disco de grande sucesso comercial, permanecendo 63 semanas nas paradas dos Estados Unidos. Esse disco tem algumas faixas que haviam ficado de fora do primeiro álbum. A capa do disco apresenta uma figura que retrata um grupo de artistas fotografado em Nova York. Uma dessas pessoas é um taxista que recebeu 5 dólares para ser fotografado para a capa, enquanto outro sujeito era o assistente do fotógrafo. Anões Gêmeos foram contratados com um aparecendo na capa e o outro na contracapa. Uma foto da banda aparece em um cartaz no fundo de ambas as capas, tendo legendas do nome da banda. Essa mesma fotografia apareceu anteriormente na contracapa do primeiro disco deles. Por causa da sutileza do título, artista e álbum, a maioria das lojas de discos colocaram adesivos em todas as capas para ajudar os clientes a identificar que era um disco do The Doors. Jim Morrison escreveu a maioria das letras do The Doors, mas a banda dividia os créditos igualmente. Então, todos os membros são creditados em todas as músicas. O disco abre com a misteriosa e psicodélica Strange Days. A letra parece até algo que está acontecendo nos dias de hoje. Veja esse trecho. Dias estranhos nos encontraram. Dias estranhos nos rastrearam. Eles vão destruir nossas alegrias casuais. You're Lost, Little Girl Tem uma abertura bastante obscura. É uma bela balada sobre uma pequena menina perdida. Tudo é muito harmonioso, do começo ao fim, em excelentes versos e refrões. Um dos maiores clássicos do The Doors é a Love Me Two Times, que foi lançada como o segundo single do álbum. A letra de Love Me Two Times é sobre um marinheiro ou soldado que passa o último dia com sua namorada antes de embarcar para a guerra e tem a necessidade de ser amado duas vezes antes de ir embora. Love Me Two Times foi regravada pela banda Aerosmith para a trilha do filme Air America, de 1990. A faixa Unhappy Girl tem como ponto alto o órgão de Ray Manzarek. Aliás, ele é um instrumento constante nesse álbum. Fecha o lado A, a música Moonlight Drive, que foi uma das primeiras letras criadas por Jim Morrison. De acordo com a biografia de Jim Morrison no livro Ninguém Sai Vivo Daqui, Morrison escreveu essa canção em cima de um telhado. Mais tarde, quando ele encontrou seu amigo e futuro membro da banda Ray Manzarek, ele pronunciou as memoráveis frases Vamos nadar até a lua, vamos subir a maré, penetrar na noite, que a cidade dorme para se esconder. Manzarek ficou impressionado e eles decidiram formar a banda The Doors. I'm inside the ocean, on out, moonlight drive Abre o lado B com o primeiro single do disco, o clássico People Are Strange. Jim Morrison e Rob Krieger foram a um desfiladeiro para ver o pôr do sol e lá a letra de People Are Strange foi criada. A letra faz refletir sobre os sentimentos de Morrison sobre alienação, seu status como estranho e vulnerabilidade. People Are Strange chegou a ocupar a 12ª posição na Billboard Hot 100. Ela também chegou a tocar no filme Forrest Gump, de 94, mas a música não foi inclusa no CD do filme. People Are Strange, when you're a stranger Faces get ugly, when you're alone My Eyes Have Seen You foi escrita na garage dos pais do Ray Manzarek em 65. My Eyes Have Seen You Fecha o disco When The Music's Over. Ela tem 11 minutos de duração. Ela foi tocada e elaborada em meados de 1966 no Whisky A Go Go em Los Angeles. John Desmore, em entrevista, disse que tocar essa música foi intenso. Ele teve que respirar fundo antes de tocá-la, porque não é uma música pop de 3 minutos. Morrison queria que a música fosse gravada ao vivo no estúdio. No entanto, depois de estar ausente da sessão de estúdio original, por quase 24 horas, ele descobriu que a banda se recusou a regravar a música. E ele foi convencido a ter os vocais gravados em cima do take original. O Strange Days é um álbum sensacional e para quem acompanha o Vinyl Beer sabe que já fizemos dois vídeos sobre o The Doors. Inclusive o vídeo que estreou o canal foi um vídeo sobre o Doors. Eu vou deixar o link na descrição desses dois vídeos aqui para vocês assistirem. E comenta aí o que você acha do Doors, deixa nos comentários a sua opinião sobre essa banda clássica e se você gosta do Doors. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.